Foi neste encontro realizado para familiares, amigos e patrocinadores na propriedade dos irmãos Ronsani que o videoclipe foi lançado oficialmente. Plantio Direto é uma composição do Adão Ronsani e tem a melodia original de Kiko Ronsani. Comecei a rabiscar uns versos, uma ideia, e foi surgindo uns versos e achei que ia ser bacana por a evolução que o Plantio Direto fez na agricultura. É uma tecnologia que faz bem a agricultura, né? Ah, essa é com certeza, né? No meu entender, essa veio para ficar, né? Ela vai melhorar com certeza, vai mudar alguma coisa, mas só para melhor. Porque o antes e o depois é muito grande a diferença, né? No meu entender. Adão e o irmão Kiko são agricultores e tem uma dupla que canta música regional há muito tempo. Conhecimento que ajudou na composição da letra. Ficou mais fácil porque a gente já conheceu a chegada dele, né? Com certeza a nossa região chegou um pouco depois, né? Mas quando chegou, chegou chegando. E a gente acompanhou do começo aí, o início, né? Do Plantio Direto. Nós nem fazíamos, os vizinhos começaram a fazer e daí a gente logo já, assim que conseguiu, já entrou fazendo também. É a evolução. No meu entender, era a evolução mesmo da agricultura. O Plantio Direto aumenta a produtividade e protege o meio ambiente. Produzir, preservar tudo, né? Preservar as erosões, preservar, se não esses rios aí de alagado aí, estaria cheio de terra, porque as nossas terras tinham ido embora. Aonde que ia parar? Ia parar nesses alagados aí, porque vai descendo, ia trancar tudo. O produtor Lucimar Neto, apesar das limitações na fala por conta de um AVC, do qual vem se recuperando bem, ficou surpreso com a qualidade da letra e ajudou a melhorar a melodia. Eu vi que tinha uma... é muito boa a letra, né? E estudei uns 15 dias para fazer o ritmo mais que tinha a ver com a música. Foi a equipe do programa Música e Amigos da TV Sudoeste, sob o comando do Tio Ita, quem produziu o clipe da música. Na verdade, a gente fez a captura das imagens e a edição, pois o roteiro desse clipe, a criatividade e a direção foi toda do Adão Ronsani. Ele que elaborou, pega a imagem aqui, pega lá as empresas que ele quis divulgar. Muito obrigado, Frei Pulibar. E lá do céu o Senhor continue mandando bênção para o povo aqui na terra. Na abertura da música tem a oração do falecido Frei Policarpo Berri. Suplicamos, Senhor, Pai Santo, que ordenastes ao homem trabalhar a terra e preservá-la, concedem-nos a riqueza de safras. Um grande homem de fé, né? Então eu tenho muita confiança nele e acho que ele não vai ser só um Frei, né? Ele tem tudo para ser mais do que um Frei, né? Esperamos que no futuro venha ser santo Frei Policarpo aí.